Bom dia, primeiro ano. Hoje, quinta-feira, nossa aula de produção de texto. O nosso assunto é cantiga, que a gente falou na aula passada. A gente falou na aula passada que cantiga é uma composição musical curta e de caráter popular. Ela pode revelar sentimentos ou uma sátira. Falei também o que é cantar. Cantar é emitir sons harmoniosos que saem das cordas vocais com o auxílio do diafragma. As cantigas de roda. As cantigas de roda consistem em um tipo de canção popular que está diretamente relacionado com a brincadeira de roda. É recheada de rimas, de repetições e que faz da música uma grande brincadeira. Na aula passada, eu falei da música que a Chapeuzinho cantava quando ia para a casa da vovó, que era Pela estrada fora, eu volo bem sozinho. Lembra? E passei para vocês uma tarefa que perguntava assim. Enquanto o Chapeuzinho andava pela floresta cantando, o lobo ficava escondido atrás das árvores, cantando também. A música que ele cantava, eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas para fazer mingau, hoje vai ter mingau. Hoje estou contente, leve a festança, tenho um bom montijo para encher a minha pança. Isso que eu cantei, essas duas musiquinhas são cantigas. Cantar é emitir um som harmonioso pelas cordas vocais através do diafragma. A atividade de vocês de hoje, eu coloquei uma musiquinha para vocês. Ciranda, cirandinha. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, a volta e meia vamos dar. O anel que tu me desce era a vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas era a cor que se acabou. Essa musiquinha, essa cantiga de roda, vocês vão representar através de desenhos. Vocês vão desenhar essa musiquinha, essa cantiga de roda, tá bom? Tchau, gente. Bom trabalho.